Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sabrina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Sol em Júpiter, da Lola Salgado. Esse livro é lançamento da Harley, que em dia abriu, se eu não me engano, e eu terminei de ler ele há alguns minutos atrás e eu simplesmente adorei essa história. O livro traz a história de Sol Leão, ela é uma youtuber de 22 anos, 23 anos, que é uma youtuber de moda, então, tipo, ela tem que andar sempre bem maquiada, de salto, bem vestida, ser bem magra, sabe, postar as melhores fotos no YouTube, no Instagram, e ela tem consciência que essa vida que ela leva é um pouco falsa, por causa que ela não gosta disso tudo, mas ela sabe que se ela não fizer isso, vai vir muito mais haters e ela já não tem psicológico muito bom, por causa que ela foi muito traumatizada quando criança, por causa do bullying, então, ela vai seguindo essa vibe aí de a vida na internet é perfeita. A Sol é uma cacheada, então, o apelido dela no canal é Juba, ela tem 6 milhões de inscritos, é um canal super grande em Juba. E ela dá dicas de beleza, dicas de empoderamento, dicas para meninas cacheadas, isso é super bacana. E ela namora o André, que também é um youtuber, não tão grande quanto ela, mas é um youtuber que faz muito sucesso, e eles acabaram ficando noivos recentemente, só que quanto mais você vai conhecendo a Sol e o André, você vai percebendo que talvez o André não seja um príncipe encantado, talvez ele seja um pouquinho do embustre que não liga nada para a Sol. E a história da Juba começa quando ela acorda num daqueles dias que dá tudo errado, dá tudo errado mesmo. Ela vai gravar um vídeo, o vizinho dela começa a fazer muito barulho, daí ela acaba esquecendo a câmera ligada, a câmera acaba a bateria, ela não consegue gravar o vídeo, e no meio desse processo, ela acaba indo para a casa da mãe de chinelo, sendo que, tipo, chinelo não é nada da moda para uma blogueirinha, para uma youtuber de moda. Acontece várias tretas, até ela conseguir chegar no tal evento, mas a maior delas é que ela entra errado no banheiro masculino, e acaba presenciando um rapaz, muito, muito bonito mesmo, fazendo suas necessidades, fazendo o xixi em básico, e ela acaba observando demais esse tal rapaz e sai correndo. Esse rapaz é ninguém menos que Júpiter. O Júpiter é um garoto muito simplesinho, mas ele é super legal, ele é muito bonito, e ele é daquelas pessoas que são super gentis, sabe, que cresceram numa família unida, que tem aquele espírito amigável, gosta de ver o lado bom da vida. E, por ironia do destino, esses dois acabam se encontrando de novo, ficando presos no elevador, e eles começam uma amizade. A Sol conversa com o Júpiter como se se conhecessem há anos, e vai surgindo aí um crush, só que a Sol está noiva, a Sol não pode ficar com o crush no Júpiter. Então, eles decidem ser apenas amigos, e vão criando uma amizade muito bonita, um ouvindo o outro, e... O que mais que eu posso contar pra vocês, sem ser spoiler? A Sol se sente feliz ao lado do Júpiter, porque o André não é uma pessoa que deixa ela falar, que gosta de ouvir tudo que ela tem pra contar sobre o dia. Então, assim, tem uma antítese bem grande entre o Júpiter e o André. A história é uma história bem juvenil, se desenvolve em torno desses sentimentos da Sol pelo Júpiter, pelo André, o relacionamento da Sol com o André, como é o relacionamento da Sol com a... a Clarissa, Clarice, que é a amiga da... da Sol. E é muito gostosa a história, é uma história bem juvenil. E, assim, você fica preso na história, você quer saber o que vai acontecer, quer saber se esse crush vai rolar, quer saber o que aconteceu no passado da Júpiter, que deixou ela tão traumatizada, né, que fez com que ela sofresse tanto bullying, que fez com que ela se trancasse em casa e começasse o canal no YouTube. E a Lola Salgado, ela consegue desenvolver muito bem essa história, ela vai dando as coisas ao pouquinho, vai te dando pequenas recompensas ao longo da história, e eu gostei muito disso. Esse foi meu primeiro contato com a escrita da Lola, e eu me apaixonei. E, apesar dessa história ser juvenil, ela não é recomendada pra menores de idade, porque a última cena aqui, ela... é uma cena de sexo, e é uma cena muito bem descritiva. É uma cena boa, se você é maior de idade, acredite, você vai gostar. É uma cena muito bem detalhada, muito quente, muito romântica. Mas, talvez não seja um livro tão indicado assim pra jovens. E esse eu acho que é o único ponto que eu tenho um pouquinho a reclamar, porque eu acredito que, se não tivesse aquela cena tão detalhada, esse livro poderia ser um ótimo presente, por exemplo, pra sua prima, que gosta de assistir youtuber, sabe? Mas, tirando isso, o livro é incrível, eu gostei muito. É... o principal fato que eu gostei aqui é da Sol, é o empoderamento que ela tem. Ela é uma garota que sofreu muito bullying na escola, e a Sol... e a autora consegue passar isso pra gente, pra gente, de uma maneira muito verdadeira. Como o bullying influencia na nossa vida, principalmente quando você não tem um apoio dentro de casa pra te ajudar a lidar com isso, quando você tem que se virar sozinha, você acaba sentindo muito mais essas ofensas, essas coisas que acontecem com você fora de casa. E... no canal dela, ela acaba dando dicas pra garotas que passam por isso, ela acaba dando dicas pras garotas serem cacheadas, lindas, não precisarem ficar alisando seu cabelo, ou se quiser alisar o cabelo, tudo bem, é só, tipo assim, você... se sentir bem consigo mesma, sabe? Não ligar pra opinião alheia, não dar tanto valor à opinião alheia, porque se você dá valor pra aquilo, aquilo acaba te machucando. Se você não der valor, aquilo vai passar... não vai passar de meras palavras, que uma pessoa que não tem nada pra fazer da vida disse. É uma história bem legal, uma história divertida, uma história que aquece o coração, principalmente pelo empoderamento da Sol, e eu acredito que tem vários canais no YouTube que são assim. E outra coisa que eu gostei muito desse livro é a edição, e agora eu vou mostrar pra vocês em detalhes, porque além de o livro ter uma capa linda, né, ela é delicada, mas ela consegue passar exatamente a essência do livro, a diagramação interna é maravilhosa, esse cuidado que eles tiveram com as estrelinhas, os planetas, aqui nessa outra folha interna também. O prólogo, olha que lindo, cada começo de capítulo tem esse desenho também, o livro também tem esses comentários, que parecem comentários de YouTube, e o vídeo que eles gravam, os vídeos quando eles vão gravar, parece como se fosse um roteiro aqui pra gente conferir. tem também mensagens, tipo mensagem de WhatsApp aqui, ó, todos os mensaginhos, e é muito bonito mesmo, aqui atrás também tem a mesma diagramação com planetas, essa é a Lula, e aqui atrás termina com uma estrelinha, e eu achei muito lindo esse livro, muito delicadinho, e eu achei muito lindo esse livro, muito delicadinho, é uma edição que é bonita de ter na estante, e mostra que a editora teve um cuidado maravilhoso com a obra, e que traz toda a essência também da Sol, do Júpiter, da irmã, dos irmãos deles, que também tem nomes estranhos assim, então no final eu gostei muito desse livro, eu dei cinco estrelinhas pra ele, e vale a pena a leitura, é uma leitura bem gostosinha, é aquele livro que você vai ler em poucas horas, que vai te curar de ressacas literárias, e que vai fazer você querer ler outros livros da autora, espero que a Harley Quinn lance mais livros da Lula, e principalmente se for nesse estilo assim, mais jovenzinho, porque eu adoro livrinhos assim. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo, o link da resenha escrita também vai ficar aqui embaixo na descrição, se vocês gostarem, deem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos do canal também, e é isso pessoal, eu espero vocês no próximo vídeo, tchauzinho! E aí